Eu gostaria de fazer uso da palavra aqui para concitar os colegas deputados que haja respeito ao decoro da classe. Nós somos uma categoria profissional bastante diferenciada, 513 deputados federais, que estamos divididos em todas as unidades da federação. E ao nos deslocarmos para esses locais, nós representamos a figura de um deputado federal. Na última semana nós tivemos dois deputados do Partido dos Trabalhadores, um deles do Rio Grande do Norte, visitando o estado do Rio Grande do Norte e ao desembarcarem no aeroporto lá de Natal, houve uma agressão física de um deputado contra um jovem, não me interessa quem é o jovem, mas um jovem que estava entrevistando a deputada do PT e esse deputado do PT resolveu partir para o jovem com agressão, querendo tirar o celular da mão dele, chegando às vias de fato, agrediu e o cidadão caiu no chão. Isso é falta de decoro da classe e nós vamos buscar a responsabilidade. Muito obrigado. Presidente, o deputado que se auto-intitula general do Rio Grande do Norte foi àquela tribuna para defender os vagabundos do MBL, porque é exatamente o que eles são. E eles têm que ser enquadrados e responsabilizados por aquilo que estão fazendo. Minha solidariedade à deputada Glaise Hoffman e ao deputado mineiro, que se defendeu, que utilizou do seu direito de defesa. Aliás, eu não sabia que o deputado mineiro lutava, ajudou e fez uma defesa tão bem feita contra aquele fascistinha lá no Rio Grande do Norte. Aliás, o senhor deputado que se auto-intitula general, ele tem que dar conta das articulações golpistas dele e tem que se dar com o Supremo Tribunal Federal. É a isso que ele tem que responder. E digo mais, presidente, ontem um desses fascistas do MBL foi pela quarta vez na roda de conversa que o nosso mandato faz todas as segundas-feiras, meio-dia no Largo da Carioca. Só que ontem, o moleque foi colocado para correr. E se for de novo ao Largo da Carioca, vai ser colocado para correr de novo. Nós não vamos aceitar bundão de MBL tentando nos intimidar. Fascista, não passarão! Fascista, não passarão! Fascista, fascista, não passarão! Toda coisa de segurança. Cadê? Cadê o machão? Se mostra aí. Vai embora, vai embora, moleque. Se mostra aí, ô machão. Com paz, com mulher no discurso. É ae! Uhul! Uhul!